a gente do céu olha isso gente ai eu sempre quis ter essa planta gente a coisa mais linda meu deus o que que é isso meu deus é uma surpresa a cada gente a cada moitinha dessa malha chocado chocado total ai meu deus chegou chegou gente tem um universo de suculentas aqui dentro dessa caixa raridades coisas lindas e maravilhosas lá do universo das suculentas vem comigo gente eu to desesperado ai que coisa linda olha o tamanho dessa caixa gente que coisa mais perfeita nossa gente olha o peso dessa caixa coisa mais linda ai meu deus do céu gente do céu olha que perfeição essa loja maravilhosa universo das suculentas lá no facebook tem álbum de vendas com mais de 800 espécies de suculentas diferentes gente olha isso aqui eles mandaram uma grande quantidade de coisas para mostrar para vocês o que eles tem lá disponível nossa senhora olha o tamanhão gente vamos lá vou tirar tudo aqui primeiro ó duas três quatro cinco seis olha que pacotão bonito que vem gente super embaladão risco nenhum de estragar suas plantas nossa nossa senhora do céu por isso aqui vou tirar as duas caixinhas meu deus gente do céu nossa senhora não sei nem como é que eu tiro isso agora vamos lá é muito grande olha isso aqui gente olha isso gente suculentas super gigantes e raras tem muitas raras aqui também olha aqui mas nossa gente ai que lindeza quem não gosta quem não gosta de receber planta gente fala pra mim ai meu deus do céu onde eu vou pôr aqui pronto esvaziamos a caixa vamos lá agora olha só gente que coisa mais linda que chegou olha só igual criança que ganhou doce não é vem cá gente vamos endoidar o cabeção comigo vamos lá ver como é que as plantas vem do universo das suculentas ó equeveria tolimanensis gente ela é linda maravilhosa essa eu já conheço de foto ai meu deus do céu olha lá gente olha cuidado que a planta vem embalada gente olha isso que coisa mais linda nossa no meu deus do céu ai gente olha a cor dessa planta olha isso gente será que no sol fica bonitão também olha isso e a saúde que ela veio já com a haste floral gente acho que eu vou deixar nessa mantinha aqui que é super protetora olha que fantástico vai ficar parecendo uma nuvem lá né agavoides corderoi agavoides corderoi vamos olhar quem é essa equeveria aqui deve ser linda também ai meu deus do céu gente olha a cor ai senhor jesus olha isso gente não e a saúde da planta olha nem parece que veio pelos correios olha isso gente o transportador eu nem sei direito quem que entregou do universo das suculentas gente olha isso nossa que coisa mais linda vamos lá um guiculata jal jal nossa a equeveria um guiculata é linda olha isso aqui gente que coisa mais perfeita ai meu deus do céu gente olha ai meu deus olha o tamanho dessa planta senhor jesus gente olha isso aqui porque que ela chama um guiculata olha as pontinhas das folhas parecem verdadeiras unhas ó gente achei melhor tirar aqui aquela lãzinha fica melhor pra gente ver as plantas ó vamos lá gibiflora variegata variegata guanana é isso acho que é isso mesmo depois eu confiro direitinho os nomes no que tamanhão olha isso gente é tamanhão mesmo gente meu deus do céu olha isso aqui não conhecia essa planta não conhecia essa planta gente olha isso olha a cor rosa que coisa mais linda 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 gente vamos abrir essa Dudleia Britoni ai meu deus que linda não tem a Dudleia ainda pra adquirir suas plantas lá do universo das suculentas todos os links estão aí na descrição do vídeo clica lá vai na descrição do vídeo tem o telefone tem o whatsapp do rafael e da esposa dele a tatiane pra que vocês eh tenham acesso a todas as plantas disponíveis e façam orçamento e o grupo do facebook universo das suculentas ai meu deus gente Dudleia Britoni olha a cor dessa planta ai meu deus não solta melhor pra vocês verem deixa eu ver aqui gente ai eu sempre quis ter essa planta gente olha que coisa mais linda nossa que perfeição olha o tamanho não olha a saúde das plantas que vem do universo das suculentas gente que coisa mais linda 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 vamos abrir mais uma aqui ó Equeveria Antigua Equeveria Antigua olha só como é o trabalho do pessoal do universo das suculentas que coisa mais fantástica gente super bem embaladas olha gente que lindeza olha isso aqui meu deus do céu gente já com a haste floral também já dá pra fazer mudinha de folha vou tentar claro né olha que linda essa planta nossa e ai estão gostando qual que vocês gostaram mais até agora escreve ai nos comentários gente ai que coisa mais linda Graptopetalum filiferum adoro essa planta adoro essa planta ela lembra muito a Graptoveria Silver Star mas não é essa aqui é um Graptopetalum mesmo ó ficou até de cabeça pra baixo mas como está nessa lãzinha gente do céu olha isso que coisa mais linda nossa gente tô encantado tô apaixonado com as plantas do universo das suculentas ah detalhe Equeveria Nova Puebla o álbum deles no facebook fica constantemente aberto e é atualizado também constantemente vocês tem acesso lá a no mínimo 600 plantas por vez que eles colocam disponíveis gente olha a Nova Puebla meu deus gente eu tô muito impressionado com a qualidade das plantas híbrida híbrida serro grandenses não sei que planta é essa mas é grande olha que tamanhão gente façam a adaptação das suculentas que chegaram já tem vídeo no canal ensinando depois de plantar usem a água oxigenada vou deixar esse link aí também pra vocês gente olha isso aqui meu deus do céu o tamanho dessa planta não imaginei que ia vir em planta tão grande gente olha isso e como essa malha aqui protege a planta do transporte olha isso gente imagina isso no sol vai ficar tudo assim ó com as pontinhas bem vermelhas nossa senhora que coisa mais linda não conhecia essa e aí qual dessas aqui que você mais gostou gente conta pra mim tô doido pra saber vou ler os comentários de vocês o que que eu vou pegar agora agavóides san francisco também não sei quem é ai meu deus ai gente coisa boa receber plantas nossa que suculentas então nossa gente olha isso aqui olha o tamanho das folhas a grossura delas a saúde da planta meu deus do céu olha aqui gente olha o tamanhão na palma da minha mão que coisa mais linda não perfeita gente perfeita meu deus tem mais tem muito mais equeveria subcorimbosa ai meu deus do céu gente que lindeza ai ela é vermelhona ela é rosada olha isso ai eu adoro a folha dessa planta gente olha a mudinha aqui já haste floral que coisa mais linda gente ai meu deus ai você deve estar se perguntando mas somalho não tá frio pra replantar essas plantas gente suculenta não deve ser muito mexida as equeveria né no inverno mas chegou vou ter que plantar né ó vou abrir todas as equeveria primeiro equeveria parracensis não tem a menor ideia de quem seja essa vocês conhecem gente você já conheceu essas plantas todas conta pra mim também nos comentários gente tem alguma que foi novidade pra vocês ai meu deus o que que é isso meu deus é uma surpresa a cada gente a cada moitinha dessa malha olha isso meu deus gente vocês conheciam isso nossa eu nunca ouvi falar olha a ponta das folhas chocada 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 total meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus eu to muito doido vamos lá equeveria painted frios painted frios vamos lá virar linda maravilhosa olha a painted frios e aí essa daqui o pessoal já conhece né olha lá uma haste floral vindo aqui também que coisa mais fofa gente e a cor dessa planta quanto mais sol mais escura e mais grossas ficam as suas folhas ela é um escândalo né ai meu deus agora gente olha o que que é isso aqui eônio meu gênero favorito meu gênero que eu amo de paixão né vamos começar pelo que eu olha aqui eônio tabuleiforme ai gente nossa nem acredito que eu vou ter isso aqui na minha coleção nem acredito olha o tamanho desse eônio tabuleiforme gente do céu e o mais legal os eônio agora no outono e inverno estão no auge do desenvolvimento apaixonei amei amei nossa senhora que planta mais linda olha aqui agora eônio nobile olê nossa gente é planta linda demais é não dá uma olhada ali que coisa mais chocante meu deus olha o eônio nobile ai gente os eônio agora está na hora de adubar tá gente nossa olha o tamanhão dessa planta a saúde das raízes olha isso gente gente ele tem esse verde limão maravilhoso né olha só nossa senhora e ai quem está gostando quem gosta ai de vídeos de recebidos curta o vídeo já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita siga a gente nas outras redes sociais também que enquanto isso eu vou continuar aqui ó eônio cunquel gente essa planta tem um acinzentado espetacular os eônios são essas plantas que dão arvorezinhas né exceto esse que é o tabuleiforme ele é achatadinho a maioria dos eônios realmente forma essas pequenas árvores olha que coisa mais linda tem vídeo no canal ensinando a cuidar de eônio vou deixar o link ai pra vocês tá pra vocês assistirem o vídeo eônio urbicon esse maravilhoso também nossa as folhas dele são um show muito tamanhão meu de de deus do céu hahaha olha olha que tamanho dessas folhas hahaha ai meu deus eu amei Rafael e Tatiane muito obrigado ao pessoal do universo das suculentas nossa vocês acertaram em cheio olha isso aqui gente meu deus do céu que coisa mais linda olha aqui nossa apaixonei apaixonei olha isso gente replantar né assim que a gente terminar aqui nós vamos replantá-los já tem vídeo no canal também ensinando a plantar esse aqui é o eônio mau manri queniorum ixi esse eu não tenho não ai meu deus ai meu deus esse eu não tenho gente na minha coleção pelo menos de nome eu não reconheci não nossa não tem mesmo gente olha isso aqui que coisa chique nossa senhora gente ai esse gênero é uma coisa de louco né plantas nativas lá das ilhas canárias olha que espetáculo de folha gente nossa meu deus do céu hahaha e ai gostaram eu tenho certeza que vocês gostaram como não gostar disso né agora vamos ver o que tem nas caixinhas o rafael lá do universo das suculentas pediu pra abrir depois então tá na hora ó vamos ver o que veio nessas caixinhas rebússia muscula não acredito orange snowball gente isso aqui é novidade lá que eles estão vendendo mandaram aqui também pra vocês gente não acredito que é o rebússia muscula é um cacto que tem uns espinhos branquinhos e pelo nome que ele tá mandando ele deve ter as flores laranja né acho que é isso exato nossa senhora gente eu tava louco pra ter essa planta de novo eu tive há muito tempo olha que cacto mais lindo gente olha isso aqui já com os brotinhos olha que tanto e ele vira uma grande moita né que a gente chamaria de colônia apesar de não ser a terminologia técnica mais adequada olha o cuidado gente das caixinhas que vem embaladas super protegidas olha lá essa malhazinha de novo ó vamos tirar aqui tem uma planta isso só essa mesmo vamos lá então olha o nome aqui ó ai meu deus sério isso nossa senhora ai não acredito eu nem sabia que existia gente não sabia que existia laoi eu vou abrir assim mesmo laoi cristata gente eu estou pasmo você já imaginou como é que é velha laoi cristata estou sem palavras não sei o que dizer gente olha isso fechei com chave de ouro esse vídeo não é? eu acho que sim meu deus aliás vocês fecharam com chave de ouro pessoal do universo das suculentas rafael e tatiane que coisa mais espetacular gente tenho certeza que vocês amaram entre em contato vai agora na descrição do vídeo para você acessar como comprar essas plantas tem whatsapp do rafael whatsapp da tatiane tem o grupo do facebook para você acessar todo o álbum de vendas que é renovado constantemente fica constantemente aberto mais de 800 espécies disponíveis para vocês eu tenho certeza que tem para todos os gostos e para todos os bons e o preço é fantástico a diversidade é incrível e eu tenho que falar alguma coisa sobre a saúde das plantas olha isso gente que saúde que cuidado que carinho muito obrigado ao pessoal do universo das suculentas é realmente um universo de sonhos sendo realizados aí para você para sua coleção curta o vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito e clique naquele sininho para receber notificações se você estiver de novo no canal compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que muito mais gente veja essas plantas maravilhosas e compre e adquira essas plantas para suas coleções lembrem-se daquilo que eu sempre dito presentei com plantas elas são o melhor presente vamos fazer todo mundo feliz um grande abraço para vocês